Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Nós estamos em oração, prece, súplica e intercessão através desse momento de bênção. Eu peço a você que não se esqueça de se inscrever, tá? Dê o seu like, o seu curta e encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Agradeço, muito obrigado, viu? Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Vamos iniciar com muita fé, invocando a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, que governais o céu e a terra. Escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 1, de 1 a 4, depois de 11 a 12, 19 e de 23 a 27. Ouçamos. Tavi voltou da derrota dos amalecitas e esteve dois dias em Cisseleg. Ao terceiro dia apareceu um homem que vinha do acampamento de Saúl. Trazia as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Chegando perto de Davi, jogou-se por terra, prostrando-se. Davi disse-lhe, De onde vens? Salvei-me do acampamento de Israel, respondeu ele. O que aconteceu? Perguntou Davi. Conta-mo. Ele respondeu, as tropas fugiram do campo de batalha e muitos homens do exército tombaram. Saúl também e seu filho Jônatas pereceram. Então tomou Davi as suas vestes e rasgou-as, imitando-o nesse gesto todos os que estavam com ele. Estiveram em pranto, choraram e jejuaram até a tarde por causa de Saúl, do seu filho Jônatas, do exército do Senhor e da casa de Israel, que haviam caído sob a espada. Davi disse, Tua flor, Israel, pereceu nas alturas. Como tombaram os heróis? Saúl e Jônatas, amáveis e encantadores, nunca se separaram, nem na vida nem na morte. Mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorai por Saúl, que vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro vossos vestidos. Como caíram os heróis? Em pleno combate Jônatas tombou sobre as tuas colinas. Jônatas, meu irmão, por tua causa, meu coração me comprime. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Como caíram os heróis? Como pereceram os artilheiros de guerra? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos diante de um momento importante na história do povo de Israel, quando, numa batalha, morre tanto Saúl como o seu filho, Jônatas. Davi estava em outra briga, em outra guerra, e ele acabara de derrotar os amalecitas, ou amalequitas. Saúl já estava morto três dias quando Davi tomou conhecimento do fato. Ele, inclusive, já tinha distribuído até os despojos da luta. Chega para lhe dar notícias justamente um amalecita. Esses amalecitas foram os mesmos que deram trabalho para o povo de Deus durante todo, todo o tempo em que existiu. Foi o único povo, meu irmão, minha irmã, que Deus disse a seu respeito de uma maneira muito declarada. Hei de riscar totalmente a memória de Amalec de debaixo dos céus. Por quanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amalec de geração em geração. Êxodo 17, 14 e 16 É, aquele povo desagradava de tal maneira o Senhor, que ele mesmo disse que riscaria a memória deles, todos, de todos eles, da face da terra. Sem dó. Porque eles eram inimigos do Senhor. E num dos salmos, meu irmão e minha irmã, nós vemos Amalec citado entre 17 povos que se faziam inimigos de Deus. Existiam, sim, aqueles povos que se faziam inimigos de Deus, que negavam o Deus único e verdadeiro. E que, portanto, tinham outros deuses, que adoravam Baal, Deus das montanhas, Deus das alturas. Que preferiram, e preferiam mesmo, acreditar em outros deuses que não o Deus verdadeiro. Por isso se faziam inimigos do Senhor. E a vontade de Deus, essa profecia dita, ela aconteceu quase 200 anos depois que isso foi dito através do profeta. E os amalequitas ou amalecitas foram destruídos totalmente. Mas deram muito trabalho. Foram pessoas que deram muitos problemas para o povo de Israel. Perseguiam o povo. Era uma praga verdadeira. Aquele amalecita que aparecerá diante de Davi, ele disse que tinha escapado do acampamento. E foi ali para dar notícias a Davi. E lhe entregar a coroa. A coroa de Saul. O bracelete de Saul. E ele queria receber recompensas por isso. O interesse dele não era outro, meu irmão, minha irmã, que não receberam uma boa recompensa. Mas nós vemos aqui que ele se deu muito mal. A palavra de Deus não fala de alguém que o tenha ferido. Mas que Saul se matou. Por isso, provavelmente, aquele homem que disse que ajudou Saul a morrer, já que havia perdido aquela batalha, provavelmente ele estivesse mentindo e fosse um aproveitador querendo o seu prêmio. Mas, de fato, ele aparecera com a coroa e o bracelete real. A história daquela amalequita podia até ser verdade, meu irmão e minha irmã. Mas a maneira com que ele apresentou isso a Davi, a maneira com que ele demonstrou desdenho. Não caiu bem para Davi, ficou muito mal, não soou bem aos seus ouvidos. E aquele homem, ao invés de ganhar um prêmio, acabou morrendo. Porque ele não compartilhava da mesma convicção de Davi de que aquele rei era ungido do Senhor. Olha o respeito, mesmo depois da morte de Saul, o respeito que Davi mantinha por ele. Nós vemos aqui um grande contraste entre a figura de Saul e Davi e a figura de Jônatas, filho de Saul, amigo do coração de Davi. Enquanto Jônatas, ele aceitou o desígnio de Deus na sua vida, inclusive até simbolicamente entregou o reino para Davi. Aceitou que Davi seria o rei de Israel e não ele como herdeiro de seu pai Saul. Nós vemos aqui a figura de Saul que o tempo todo colocou dificuldades e inclusive perseguiu Davi. Davi, fazendo-se cada vez mais inimigo do Senhor e distante do coração de Deus, do desígnio de Deus na sua vida. Por isso morreu de uma maneira triste e violenta, cruel e vergonhosa, numa guerra. Mas mesmo assim, Davi fazia questão de reconhecê-lo como ungido de Deus. E nós vemos aqui também a figura de Davi como alguém benevolente, como alguém que sofre, mesmo com aqueles que perseguiram ele. Davi lamenta, lamenta ao ponto de rasgar as próprias vestes ali diante do Amalecita. Davi, ele e os outros fizeram isso num gesto de contrissão, num gesto de tristeza absoluta. Esse era um sinal de uma angústia absoluta. Rasgar as próprias vestes diante das pessoas. Davi nutria respeito por Saul e uma grande e profunda amizade por Jônatas. Davi, com esse coração contristado, triste, abatido, lamenta por Saul através de um cântico. Um cântico de lamentação. E esse cântico, meu irmão, diz assim, Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contém isso na cidade de Gat, nem nas ruas de Askelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não cai a chuva, nem orvalho nos montes de Gilboa. E que os seus campos não produzam mais nada. Pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó. E o escudo de Saul perdeu seu brilho. O arco de Jônatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jônatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte, eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha, e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jônatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jônatas, como eu o estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim. Melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e suas armas não têm mais utilidade. Esse respeito, esse carinho que Davi nutria por Jônatas numa amizade profunda, numa amizade de irmãos, uma amizade que verdadeiramente é um símbolo de uma comunhão muito estreita entre pessoas. Uma comunhão que inspira lealdade, compromisso. Não há dúvida de que muitas alegrias de Jônatas aconteceram ao lado de Davi. E vice-versa. Eram irmãos, amigos e irmãos. E, portanto, Davi sofreu muito mais ainda pela morte do seu amigo. Minha irmã e minha irmã, que essas palavras nos mostrem que o caminho de Israel foi traçado diante dos exígnios de Deus. Foi traçado de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor, meu irmão e minha irmã, realiza a sua obra mais cedo ou mais tarde. E quando alguém desobedece as ordens de Deus, quando alguém se destoa do pensamento do Senhor, quando alguém se dispersa do caminho do Altíssimo, o que vem à sua vida normalmente é a derrota. O que poderia ter sido uma transição boa, amigável e tranquila, acabou acontecendo dentro do campo de batalha, de maneira vergonhosa, como nós vimos aqui nessa palavra que foi proclamada. Que fique para nós o ensinamento para nossas vidas e nossa convivência humana. Em todos os momentos nós temos visto o respeito que Davi tinha por Saúl enquanto ungido de Deus. Sabia dos males que ele lhe causava, fugiu dele por quantas vezes. Saúl prejudicou muito o seu caminho e atrapalhou muito a sua jornada. Tantas vezes teve que provar lealdade a Saúl em momentos extremos da vida. Mas mesmo agora, depois da morte de Saúl, Davi mantém respeito por ele. Davi procura pedir o respeito de todos por aquele que for escolhido um dia pelo Senhor. Esse respeito mostra-nos um homem que não guarda rancor, que não tem sentimentos de vingança, um homem que tem um coração tão magnífico que parece sobre-humano. Um homem exemplar para nossas vidas. Nunca, meu irmão e minha irmã, o mal de alguém deve ser saboreado por um cristão. Nunca a derrota de uma pessoa deve ser regozijada por alguém que professa sua fé em Jesus Cristo, seu amor a Deus. Nós devemos ser solidários com os que sofrem, mesmo que tenham feito mal a nós. Nós devemos ser solidários com aqueles que padecem até por culpa de suas próprias situações. Porque a tendência do nosso mundo é ensinarmos assim, estar pagando pelos erros do passado. Muito bem feito, merecia pior. Essa falta de sentimento, essa insensibilidade insana, não saudável, essa incapacidade de se colocar no lugar do outro, inclusive com seus problemas e dificuldades. Todos merecem o respeito de cada um de nós. Davi respeitou Saul, Davi respeitava aquele homem e vem nos ensinar que em situação alguma, estando por cima ou por baixo, nós devemos nos rir de alguém, nós devemos debochar de alguém, nós devemos desejar mal a alguém, nós devemos nos vingar de alguém. O ser humano é o rosto de Deus, é a imagem de Cristo diante de nós. E se caso tivermos essa tentação de dizer aquilo que as pessoas comumente falam no mundo comum, secular, mereceu, coisa boa, ainda bem que foi agora, ah, ele fez por merecer, ele procurou isso a vida inteira. Muita gente fala isso, meu irmão e minha irmã, quando vê alguém em situação ruim, difícil, ou até mesmo quando morre. Não difamemos, não queiramos mal, não desejemos mal. Aquele homem tinha todos os motivos humanos para desejar o mal de Saul. E naquele momento em que soube da sua morte, ao invés de rasgar vestes e chorar, ele poderia rir, porque além disso, ainda lhe traziam a coroa e o bracelete real para que ele pudesse assumir o seu lugar. compaixão, sentimentos cristãos é o que nós devemos ter, já que fomos evangelizados ou estamos no caminho de sermos mais próximos de Jesus. Vamos rezar com muita fé a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde, sabedoria e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dê aí o seu like, seu curta, também inscreva-se se você ainda não faz parte desse grupo de oração e fé e faça o encaminhamento para outras pessoas a fim de que elas também possam se nutrir com a palavra do Senhor. Fiquem em paz. Muito obrigado. Até breve.